Martin, Martin WF DJ Loucarbito Elnia, Elnia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Pedi, pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar Na raba toma tapão Tuts, 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 T E eu fico com a outra, me sandoi você Martin, Martin, WS, o bravo de BH J.R.K.E, J.R.K.E, J.R.K.E Eu, ninho, 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 ninho aqui cheio de prazo Dá choque no seu sistema Não, não, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa Então não me arruma pra o bão Você, você é tipo um pantofo Em casa é gostosinha Mas cara, faço vergonha Pede o vídeo pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatom , mata pão Tuts, 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 tuts É o Ninho aqui, cheio de prazo Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pra o bão Tuts, 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 tuts Quero bem Hoje eu fico com a outra, me sandoi você Então vai, já se prepara Na rabatom, mata pão Então veja se prepara na rapa, toma tapão Estudos, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Martem, Martem WS, o brabo de BH Quem é o lugar verde? Quem é o lugar verde?